Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês galerinha, como vocês estão ganhando dinheiro aqui com esse novo jogo, o Epic Ballad, beleza? Primeiramente eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like, ativassem o notificador para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo nas redes sociais para vocês irem lá deixar um direct de vídeo novo, então deixem nos comentários desse vídeo, beleza? Eu vou deixar passando aqui também o meu kawaii para vocês começarem a me seguir lá também, beleza? E vamos para o vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Epic Ballad, beleza? Que é esse jogo aqui, um jogo em F2, né? Que você vai ganhar moeda, vai ganhar com esses personagens em F2, né? O jogo em F2 vai ter várias apresentações do modo de passagem, lembrando ao jogador, né? Que é a possibilidade de queda do VTBC que está relacionada ao nível estrelado do herói em F2, beleza? Já deixando isso claro pra vocês, né? E vou mostrar pra vocês aqui a carteira, né? Onde vocês vão fazer a retirada do seu dinheiro, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá meu dinheiro, como vocês podem ver, né? Eu tenho aqui R$2,10 USDT, né? Que corresponde a R$11,78, beleza? No caso, eu já consigo fazer um saque, né? Até. E eu vou mostrar a vocês aqui, ó, pra fazer o depósito, né? O depósito aqui, ó, de R$20. Vocês podem estar colocando o valor aqui, ou então vocês vêm aqui, ó, R$10, tá vendo? R$10, R$20, aí vocês escolhem. Lembrando que vocês colocando R$10 aqui, ó, vocês vão depositar R$56, né? No caso, vai ser BRL, né? Moeda brasileira. Se vocês colocarem R$20, vai ser R$112,00 BRL, né? R$112,00 reais, beleza? Aí vocês podem estar tocando aqui, né? E preenchendo, beleza? Aqui vocês vão ganhar um bônus de 5%, né? Aí, no caso, você já vai economizar. Se caso, você faz esse de 20, né? Aí você já ganha esse bônus. E se causa não, aí vocês... Seguem, né? Pra frente. E aí eu vou voltar aqui, né? Que eu não vou fazer o depósito agora, porque eu só tô mostrando vocês como fazer, né? E... Aqui tem a opção de saque, né? Vocês podem colocar aqui em saque. Como vocês podem ver, né? Eu tenho R$2,10, por exemplo, aqui, ó. R$2,10. Só que eu não vou fazer o saque hoje, beleza? Aí já dá R$10,00. R$10,00, tá vendo? Aí é trocar. Se eu te colocar aqui em continuar, eu já faço o saque, né? Aqui a retirada mínima em USDTs. O valor da retirada deve ser de R$10,00 USDTs, né? Então é o valor que eu tenho aqui já. Beleza? Aí eu não vou sacar hoje. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O gráfico do meu herói, NFT, né? Sassurdita do fogo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Aqui, ó. Produção por hora. No caso ela... Sassurdita do fogo. Ela produz por hora 0,37. Que é essa moeda aqui, né? E o SDTs ela produz 0,01. O SDTs, né? Que é a moeda. No caso ela vai produzir, em real brasileiro, né? R$0,06 por hora. Beleza? A produção total de R$99,90. R$10,00. R$90,10 no caso. R$90,10 no caso. E é isso. Aqui eu apresentei vocês, né? Que tem... Tem essa... Esse herói NFT, né? Que é essa Sassurdita do fogo e Afrodite, né? Essa daqui, ó. Essa daqui é Afrodite. Então, eu sugiro vocês, né? A comprar no calcical. Se vocês quiserem comprar, né? Eu não tô obrigando ninguém a fazer isso, né? Esse vídeo aqui é só de explicação. Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês, é... Sugerindo os jogadores a comprar os heróis NFT de 8 a 10 estrelas. No caso aqui, ó. De 8, né? De 8, 9 ou 10 estrelas. Que oferece um melhor custo-benefício, né? No caso aí, oferecer um custo-benefício melhor para vocês. Beleza? Lembrando que não é uma sugestão, né? Eu não tô indicando a ninguém, né? Eu não tô sugindo a ninguém. Só uma explicação, né? Que vai ajudar vocês aí. Beleza? Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O pacote, né? Do vácuo, né? Que é aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Aí, tem um sorteio aqui. Vocês podem tá fazendo, né? Sorteio. Eu não vou conseguir, porque eu não tenho insuficiente cristal. Eu não tenho cristal, né? Vocês podem ver aqui que o cristal aqui tá zerado. No meu, né? Tem heróis NFT, né? Que é esse aqui. E o pacote presente, né? E o meu que já foi recolhido. Tá vendo? Esgotado. Que já foi recolhido. Aqui é o meu isso. Eu vou recolher esse aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Recolhi, tá vendo? Esse aqui eu já recolhi. Aí, eu vou voltar aqui. Lembrando vocês que a compra do pacote da loja do Vazio. Que concede a obtenção de almas. No caso, que é igual eu falei com vocês. Que é aqui. É... De 680 almas podem ser convertidas em uma perda de sorte. O que ajuda os jogadores a melhorar suas formações gerais e a passar pelas fases do jogo com mais facilidade. Beleza? Aqui, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Social aqui. Como vocês podem ver, né? Tem social aqui, ó. Aí, o Facebook do jogador, né? Facebook, Twitter e Instagram, né? Vocês podem estar acessando também, beleza? É... Tem esse aqui, o pacote, a oferta, né? Tem esse daqui que é de... Vocês podem comprar, né? É de 6. É muito bom. Aqui, apenas heróis NFT podem gerar EBC. Ao comprar este herói, você ganha 319,2 EBC. 9,12 USD nos próximos 10 dias. Então, no caso, você vai gastar 6, né? E vai ganhar 9, né? Nos próximos 10 dias. Então, é uma vantagem, né? Você vai ganhar dinheiro em cima. É... Ajuda para iniciantes. Aqui tem esse aqui. Ajuda para iniciantes, né? Como vocês podem ver. É... Registro diário. Como vocês podem ver, né? Eu já fiz o meu aqui, ó. Então, hoje eu já não consigo mais fazer. Deixa eu ver. Não consigo mais fazer hoje. Vou voltar aqui. Registro diário. Pré-venda de heróis aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho esse aqui, 25. Aqui, ó. Quando tiver um izinho assim, ó. Vocês podem trocar que vocês recuperam, beleza? Recupera sim. Vocês vão ganhar bônus. Eu vou voltar aqui. Como aqui, ó. Por exemplo, cartão... Mensal. Cartão mensal aqui, ó. Tá vendo aqui em VIP. Tem aqui, ó. Em VIP tem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês viram onde eu toquei aqui, ó. Por exemplo, ó. Nessa caixinha aqui em cima. Que tá com i em cima. Eu vou tocar aqui, ó. Pra ganhar. Pra receber. Mas só que eu recebo daqui 2 horas ainda. Pra demorar. E aqui, ó. Vou mostrar aqui essa mochila a vocês, né. Aqui, ó. Tocando aqui em um tauí. Eu vou ganhar, ó. Usar. Tá vendo? Olha aí. Vou usar esse daqui. Vai tocar aqui. Aqui tarefa diária. Isso também. Quando aparecer pra vocês. Conforme vocês vão fazendo as tarefas durante o dia, né. Vai aparecendo pra vocês, né. Correio. Aqui é as mensagens que já estão aparecendo. Eu já tinha uma mensagem aqui, mas já tirei. Aqui a carteira, igual eu falei com vocês, né. Pra fazer depósito. Sacar. Câmbio, né. Centro de segurança. E tal. Aí, conforme que vocês vão fazendo aí. E se faz anúncio, né. Aqui vocês aí. Passar anúncios e tal. E atendimento ao cliente. Se você precisar de alguma ajuda, vocês vão ter, ó. Beleza? E atendimento ao cliente. Tem um WhatsApp e Telegram, beleza? E é isso aí. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é uma opção como vocês ganhar dinheiro, né. Eu vou deixar meu link aqui, ó. Beleza? Vocês vão vir aqui em convidar. Vocês podem estar convidando seus amigos também, né. Beleza? Vou deixar aqui meu link de convite, né. Vocês podem estar copiando aqui, ó. Convite, bling. Meu link de convite. Vocês vêm aqui e copiam. Vocês podem vir aqui em compartilhar com amigos. Que também vai aparecer aqui, né. Como vocês compartilhar. É, o WhatsApp. É, Facebook. Aparece tudo, beleza? Todas as redes sociais de vocês. Vai aparecer aqui. Então, é isso. É, eu já tenho aqui total de convites de 17. Eu já convidei 17 pessoas. Comissão. Minha comissão. De 56.766 ABC, né. Tá dando total de 9,59 BRL, né. 9,59 reais. Beleza? É. E é isso aí, né. Aqui, ó. É. Eu vou mostrar a vocês, né. Aqui tem essa opção aqui de batalha rápida, tá vendo. É, grátis, tá vendo. É, preço. Tentativa. Rencie em 2. 3, 2 horas e 5 minutos. Restam. Tem 3 tentativas hoje, né. Então, eu posso tentar aqui, ó. Tá vendo. Ó. Olha aí, ó. E aqui já tá pedindo pra encontrar. Quando aparecer assim, vocês. Pode tá comprando, né. E pode tá fazendo. Ou então, vocês espera da hora. Pra poder coisar, beleza. Pra poder ir de novo. É isso aí. Aqui, ó. Principais anúncios e tal. Eu já falei, mostrei pra vocês, né. Então, é isso. Isso aí é o vídeo, beleza. Explicando mais sobre aqui o aplicativo. Sobre o jogo, né. Epic Brandest, né. Vocês podem estar jogando aqui, ó. Tem várias opções, ó. Onde tá esse aqui, ó. Tá vendo. E aí, vocês podem estar fazendo isso. Aqui são a parte, né. Cidade principal, né. Selva. Igual eu mostrei pra vocês. Selva. E batalha. Aqui vocês podem ir em desafio, né. E desafiar. Confirmar, ó. Olha o que vocês viram. Aí vocês podem ir jogando. E aqui, conforme você vai jogando, aí vocês podem ir tocando aqui, ó, né. Pra poder ir um jogo. Tá liberando, né. Tá liberando. E... Ganhar o jogo. E aqui eu vou... Só falta um. Deixa eu ver se eu vou ganhar. Ganhei o jogo. Como vocês podem ver, né. Um, dois. Tá vendo? Aí eu ganhei. Já foi tudo pra mochila aqui, beleza. E esse aí é o jogo, beleza. Esse aí é o jogo. Conforme o jogante vai subir de fase, né. E ganho uma moeda. E assim vai. Vocês podem ver que eu tinha que entrar em 10,8,8,8. Tá vendo? Na cidade glacial. A NFT, Sacerdote do Fogo. Ela tem uma quantidade de EBCs produzida. A taxa de câmbio atual é de 1 EBC. Igual 0,0320 USDTs. 1 EBC é igual 0,1661 BRL, né. No caso, ela dá 16 centavos brasileiros. 1 SDT é igual 33,1125 EBC. Vocês comprando 8 estrelas, vai dar 20 USDTs. Que é igual 110 BRL, né. 110 reais brasileiro. A produção diária é de 18 EBCs, que é igual 2,99 reais, né. No caso, 2 reais e 99 centavos. Durante 60 dias, vai dar 1.080 EBCs, que é igual 179 reais brasileiro, né. Vai ter uma recuperação do investimento em 36,8 dias. Com lucro líquido de 63%. Beleza? A NFT Afrodite tem uma quantidade de EBCs produzida igual a da Sacerdote de Fogo, né. A taxa de câmbio atual, né. Igual eu falei na taxa de câmbio da Sacerdote de Fogo e a mesma da Afrodite. Mas só que vocês comprando 8 estrelas, vai dar 300 USDTs, que é igual 1.980 BRL. No caso, é 1.980 reais, né. A produção diária é de 30,48 EBCs, que é igual 5,6 reais, né. Que é moeda brasileira. O ciclo de produção é de 730 dias. Produção total de 2.250,4 EBCs, que é igual 3.695 BRL. Recuperação do investimento em 325 dias. Lucro líquido de 124%. 124%, 124%. Lembrando a vocês que tem vários ciclos, né. E, por exemplo, 8 estrelas, 9, 10, 11, 12, que vai até o 15, né. Ah, vocês comprando 15 estrelas, vai dar um lucro de 158%. Então, aí vocês quem sabe, beleza. É isso aí, beleza. É isso aí, ao vivo, gostaria de vocês assistirem aqui no canal e deixar seu like. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri